O programa Mesa de Negócios de hoje vai te contar uma novidade bem bacana. Está sendo inaugurado em Minas Gerais o maior laboratório com capacidade para fazer testes em equipamentos contra surtos elétricos. E este laboratório vai fazer testes nos produtos que são desenvolvidos pela Clamper, que é a indústria mineira referência nacional na produção de equipamentos contra surtos elétricos. Aqui nós temos uma etapa da linha de produção dos produtos que serão testados neste laboratório que está sendo considerado um dos maiores do mundo. No programa de hoje você vai conhecer detalhes sobre como funciona este laboratório, a gente vai inclusive acompanhar testes e vamos também dar um passeio pela linha de produção da Clamper. Nós acabamos de chegar ao laboratório que é bastante inovador aqui da Clamper, que faz testes para comprovar a resistência dos equipamentos fabricados pela própria Clamper em relação a surtos elétricos, a descargas atmosféricas. E o supervisor aqui do laboratório, gente, é o Douglas, e ele é que vai explicar para a gente, nós vamos acompanhar um teste em execução que vai ser comandado pelo Samuel, chega mais aqui Samuel, o Samuel é que faz aí o comando dessa máquina aqui, que faz o teste que vai ser realizado ali dentro daquele cubo de vidro. Nós não podemos ficar lá dentro, perto dos equipamentos, por questão de segurança. Então a gente vai acompanhar do lado de fora. Douglas, o que nós vamos testar? Nós vamos testar o Clamper Front, produto nosso que a gente aplica em quadros elétricos. Vamos fazer um pulso aplicando a corrente nominal de 20Ka, 20 mil amperes. Esse pulso tem uma duração muito curta, simulando mesmo o raio, a descarga atmosférica, da ordem de 8 microsegundos, 8 milionésimos de segundo. Gente, como eu já tive uma conversa anterior com o Douglas, eu vou traduzir um pouquinho aqui dessas dificuldades técnicas que o Douglas apresentou para nós. O que a gente vai fazer, me empresta aqui um pouquinho. Esse equipamento que vai dentro do quadro de energia, lá da sua empresa, da sua casa, ele vai ser testado se de fato ele tem a capacidade de proteger a rede elétrica daquela empresa a qual ele está conectado, quando ocorrer uma descarga elétrica em geral, né Douglas? Pode pegar aqui, por favor. Provocada por raios, por queda de raios. Mas também pode ser distúrbios na rede, na alimentação, né? Acionamento de cargas pesadas, como elevadores, variações, oscilações na rede, por alguma falha na alimentação, por parte da concessionária, que ele protege todos esses distúrbios. Então o que a gente vai simular é aquilo que pode acontecer na vida real, na sua empresa, na sua casa. O Samuel vai comandar aqui para a gente e vai fazer essa simulação. Samuel, está pronto? Pronto. Então vamos lá. A gente vai acompanhar no visor aqui, neste visor aqui, e também vai ter um ruído que vai dar para vocês acompanharem conosco. Vamos lá. Este ruído que a gente acabou de acompanhar comprova que o teste foi realizado. Douglas, para a gente testar então esse equipamento antissurto aqui, quantos testes como esse você precisa fazer? A norma requer mais de 16 testes, tá? E nós temos capacidade de fazer a maioria deles, em breve todos. E aqui, especificamente, o teste de surto, o ensaio da norma requer pelo menos 15 pulsos, 15 aplicações como essas, com intervalo pré-definido, tá? O teste completo leva em torno de duas horas, duas horas e meia. Gente, ele está se referindo a normas internacionais que vão comprovar se esse equipamento que é fabricado aqui em Minas Gerais e que é vendido não só para o Brasil, mas também para empresas de outros países, se ele, de fato, ele entrega para o consumidor aquilo que a Clamper promete. É para isso que serve o teste. Exatamente, exatamente. Nossos produtos são certificados, inclusive, testados em laboratórios internacionais, reconhecidos por organismos de certificação acreditados pelo Inmetro. Com esses testes, nós garantimos que o produto cumpre com o que é prometido. Bom, pessoal, agora eu estou do lado de dentro do laboratório. Aquela simulação que nós estávamos acompanhando foi encerrada, então é seguro que a nossa equipe esteja aqui dentro. E esse laboratório, ele está pronto para ser acreditado por organismos internacionais, que no caso aqui no Brasil é representado pelo Inmetro, como o Douglas explicou, mas essa acreditação, ela vai servir para comprovar a eficácia desse laboratório em relação aos testes que vão ser realizados aqui nas próximas décadas para todos os países do mundo que possam demandar a compra desses produtos. Douglas, aqui está prontinho para funcionar, não está faltando nada. Os testes que estão sendo realizados aqui já são testes válidos. Sim, já são testes válidos. A gente precisa agora entrar com o processo de acreditação junto ao Inmetro para emitir documentos oficiais, mas a qualidade, nós como fabricante, nós já conseguimos garantir a qualidade do produto. Pessoal, esta parte aqui do laboratório, que é mais robusta, vocês conseguem visualizar um equipamento maior, ela levou mais ou menos seis meses para ser montado, ela faz determinado tipo de teste que também pode ser realizado aqui do lado. Aqui nós temos um equipamento que trabalha na mesma linha do outro, porém ele faz uma escala diferente. É para testes menores, digamos assim, do que o impacto que aquela máquina de lá pode realizar? Exatamente. Aquele primeiro gerador, a gente consegue atingir impulsos da ordem de 250 mil amperes. Gente, vocês acompanharam lá no início do teste que são alguns segundos para que, de fato, o equipamento que está sendo monitorado aqui, para ver se a qualidade dele está dentro do que é desejado, dentro do que é esperado, é tudo muito rápido. Você precisa de quanto tempo, assim, o máximo para realizar um teste e o mínimo? Se é aquele teste mais rapidinho, quanto tempo dura? Aqui nós temos alguns testes que duram, podem durar cinco, dez, quinze minutos, e algumas sequências de testes que podem durar duas, três, até metade de um dia. Eu estou aqui imaginando a satisfação para um engenheiro como o Douglas, que trabalha já há cerca de dez anos nessa área, criando aí junto com a equipe da Clamper e participando de todos os testes dos dispositivos antissurtos, você ter um laboratório para chamar de seu, né Douglas? Aqui em casa, não precisar de mandar equipamento para fora do Brasil, isso também dá uma agilidade enorme para você liberar os produtos para o mercado. Sem sombra de dúvida. O ganho em termos de tempo para a gente é absurdo, porque depender de laboratórios externos, a gente está amarrado à agenda, principalmente deles, né? Com os testes internos, com os testes dentro da Clamper, com uma semana, no máximo duas, a gente conseguiria fazer todo o escopo de teste para certificar um produto. Ver isso tudo funcionando depois de quase dez anos de empresa, então é satisfatório, né? É muito gratificante para mim poder fazer parte desse projeto. E esse laboratório, gente, é fruto, olha, de 20 anos de um desejo de se montar uma estrutura como essa aqui no Brasil, porque até então os equipamentos aqui da empresa, eles eram testados em laboratórios acreditados, mas de instituições fora do Brasil, alguns testes também feitos em laboratórios aqui no Brasil, mas principalmente os testes mais robustos em laboratórios internacionais que estão fora do Brasil. Então a gente está falando da realização de um sonho, que é também um avanço para o mercado mineiro e para o mercado nacional. E o Wagner é o diretor técnico aqui da Clamper, ele participou de toda essa criação, né, Wagner? Vê isso aqui pronto para já começarem os testes, vocês já estão fazendo testes, inclusive, mas assim, ainda não fez aquele lançamento nacional e internacional, já que vão ser referência também na América Latina. Isso aqui deve dar um orgulho muito grande para você como especialista da área técnica. Ah, orgulho enorme. Na verdade, como você disse, o sonho de mais de 20 anos, na verdade, né, e vem complementar aí um trabalho muito duro que nós tivemos aí ao longo da história da empresa, né, eu me lembro no início da Clamper, uma dificuldade enorme para a gente desenvolver dispositivos, para fazer ensaios, enfim, a gente ficava correndo aí de laboratórios em laboratórios aqui dentro do Brasil e fora também. E quando a gente montou o primeiro, o anterior a esse, era menor, mas também com muita capacidade, mas sem a capacidade que isso hoje tem, que é um dos maiores do mundo, né, que nos habilita a continuar esse caminho de crescimento que a empresa vem passando aí nos últimos anos. E a Clamper, gente, é uma empresa que tem 30 anos de mercado. Então, eu situei mais ou menos em 20 anos o início do sonho de montar este grande laboratório, mas desde o começo a empresa já vinha fazendo testes, né, como você disse, mas eles não tinham a complexidade do que esse equipamento agora permite, é isso? Isso. Os equipamentos de ensaios anteriores eram feitos por nós mesmos, pelo nosso time de engenharia, então equipamentos adquiridos no mercado e que serviram muito para agilizar os nossos ensaios. Além dele ter essa magnitude toda em termos de capacidade, a gente está trabalhando na acreditação internacional. E essa acreditação vai nos permitir fazer todos os ensaios aqui dentro e os nossos dispositivos vão saírem certificados após o seu desenvolvimento. Isso é importante, eu quero chamar a atenção das pessoas que estão nos acompanhando. Essa acreditação a qual o Wagner se referiu, é o seguinte, ela habilita estes dispositivos antissurtos que são produzidos aqui em Minas Gerais para serem exportados para outros países. Tem país que não aceita apenas um teste feito em um laboratório comum, ele exige que esse laboratório respeite integralmente todas as normas internacionais para que o produto fabricado aqui e testado neste laboratório, ele tenha a confiança integral do consumidor, né, que vai usar esses equipamentos para proteger outros equipamentos, mundo afora. Ou seja, você está habilitado para exportar para qualquer lugar do mundo, a gente pode dizer assim? Sim, com certeza. Os nossos dispositivos hoje já são desenvolvidos para atender novas internacionais, né, e a acreditação do laboratório vai permitir que a gente avance mais rapidamente para o mercado internacional, conseguindo fazer essas certificações com mais agilidade. A gente está falando aí de seis meses, oito meses até. Tem fila de espera dentro dos laboratórios, agora a Covid está afetando a gente em algumas situações na China, e com o laboratório próprio a gente consegue agilizar esses processos todos. A gente já iniciou o processo de acreditação, que é entender as normas, ter uma consultoria sendo contratada para nos ajudar a atender todos os procedimentos de segurança, enfim, de confidencialidade, etc. Ao final a gente deve chamar o Inmetro para vir aqui fazer a acreditação, e também é oferecer serviço para o mercado. Nós hoje oferecemos, inclusive, serviço para os nossos clientes, sem custo nenhum, né, Então, quem quiser fazer qualquer tipo de análise do seu equipamento, quanto que ele suporta de surto, de raio, enfim, isso já é uma prática de anos aqui na empresa. E o que este grande laboratório permite é simular a realidade, né? Aqui você consegue antecipar o tempo, agilizar e simular aquilo que a realidade já faz naturalmente. É isso aí, a gente consegue, na verdade, antecipar, né, O que é extremamente variável, né? A descarga atmosférica, ela acontece de forma variável, com valores totalmente distintos e sem data marcada. Então, aqui a gente pode fazer, por exemplo, um ensaio altamente destruidor. Ou a gente pode fazer ensaios de menor potência, que a gente vai minando a vida útil do equipamento, ou a gente vai sacrificando, estressando, para entender qual que seria a vida útil daquele equipamento, com e sem a proteção. E isso, para o mercado consumidor, que compra os seus dispositivos, é garantia de segurança e de durabilidade do produto. Isso. Quando a gente coloca lá no nosso certificado de garantia que o nosso dispositivo tem uma garantia, quando é defeito de fabricação, nós testamos 100% dos dispositivos que saem daqui, na nossa linha de fabricação. E, de tempos em tempos, a gente traz aqui para o laboratório para fazer ensaios instrutivos, para verificar se eles estão realmente entregando aquilo que se propõe. Então, nenhum equipamento eletrônico vai queimar, se tiver com o dispositivo de proteção nosso acoplado ali, fazendo a proteção, fazendo a segurança. É essa a garantia que você dá para o mercado. Sim. E que agora o laboratório, dentro de casa, mais do que nunca, atesta essa competência. Isso aí. Bom, gente, a competência técnica do Wagner, que é o diretor técnico aqui da Clamper, vem de muito tempo. Ele é uma referência nesta área de dispositivos antissurtos aqui no Brasil. E ele, inclusive, gente, faz parte da Comissão Eletrotécnica Internacional. Ele é o representante brasileiro nesta comissão, que avalia equipamentos como esses fabricados pela Clamper, ditando as normas técnicas que estes equipamentos devem respeitar para, de fato, serem solução para o mercado, né? Sim. Isso é um reconhecimento profissional enorme. É, eu milito na área de proteção há 33 anos. Então, quando fui convidado para representar o Brasil, realmente recebi com muita honra e aceitei de imediato. Obviamente, tem que ter o apoio da empresa, porque, apesar da gente estar representando o Brasil, mas quem financia é a empresa. É uma doação, na verdade. Porque ela tem de dispensar do seu trabalho aqui para você estar lá, né? É, e você tem representantes de vários países e as normas, elas evoluem com o tempo. Os equipamentos vão evoluindo, obviamente, as normas também têm que evoluir. Então, inclusive, a norma do dispositivo de proteção contra surtos está em análise, em revisão. Pela primeira vez, o Brasil enviou contribuições. Você tem ali um grupo de países que contribuem, levando condições brasileiras, levando uma situação técnica que facilite o ensaio de um produto, e assim por diante. Interessantíssimo isso, até porque, não sei se todos vocês sabem, mas o Brasil é campeão mundial em queda de raios, em descargas atmosféricas, e isso exige muito que o país esteja atento a essa questão de proteção dos equipamentos. Isso afeta o mercado. Sim, não tenho dúvida. Não somente na indústria, mas você imagina, vou citar o exemplo da iluminação pública. O Brasil está substituindo todas as luminárias antigas por iluminação por LED. Se as luminárias não tiverem uma proteção adequada, não dá payback. Causa problema para as prefeituras, porque elas começam a ter queimas repetitivas, e o nosso produto evita que essas luminárias se queimem. Minas, por exemplo, em Minas Gerais nós temos muitas minas. As minas normalmente são localizadas em áreas mais elevadas, áreas mais descampadas, são áreas que caem muitas casas atmosféricas. Instalação em mina que, se não tiver proteção contra surtos, eles não conseguem ter segurança na operação. Eu vou aproveitar agora a presença do Wagner aqui, toda essa capacidade técnica que ele tem, já que ele participou e participa da elaboração dos dispositivos anti-surtos, inclusive alguns deles você já conheceu aqui no Mesa de Negócio, porque essa história de queda de raio ou de oscilação da rede elétrica pode queimar qualquer equipamento. Se eles não são protegidos, eles podem se queimar. Sim. O 55% dos deslinhamentos em sistemas elétricos a nível global, a causa raiz é raio. Ou seja, o raio é um problema global. A presença do protetor de surto, o produtor contra surtos, na proteção de eletrodomésticos, aumenta em até 4,5 vezes a vida útil de um eletrodoméstico. Você falou uma coisa importante, que é a diminuição da durabilidade de um equipamento. Porque às vezes a gente fala só da queda de um raio que queimou o equipamento, acabou, não tem conserto. Mas e essa perda de qualidade, né? Que aos poucos, pequenas descacas que vão caindo ali, não queimou o equipamento, ele continua funcionando, mas ele vai ter uma vida útil menor e uma capacidade de entrega de resultado menor também, né Wagner? A gente fala o tempo todo do raio. Mas na verdade o raio, ele é causador de apenas 15% dos danos em eletroeletrônicos. Os outros 85% são a própria instalação. E esses distúrbios vão minando a vida útil dos equipamentos. E aí sim, você tem uma redução na vida útil que não está na expectativa do fabricante do equipamento, não está no manual de garantia e assim por diante. E o nosso produto, ele acaba protegendo contra esses efeitos. E voltando então ao nosso assunto principal dessa entrevista, que é a inauguração do laboratório de testes para dispositivos antissurtos, que a Clamper está inaugurando aqui em Minas Gerais. Ou seja, o que ele faz é simular tudo isso que pode acontecer na vida real do consumidor para testar ali, colocar numa embalagem, por exemplo, né? O que ele garante para o equipamento que estiver conectado a esse DPS. Exatamente. E esse laboratório, a gente possui vários simuladores de cargas atmosféricas, né? Ensaios mecânicos para verificar se o plástico que você está utilizando não pega fogo. Ensaios de estanqueidade, se o produto ficar exposto ao tempo, ele pode ficar exposto à chuva, né? Vossalina ou à poluição que podem gerar outros problemas, inclusive reduzindo a vida útil do próprio equipamento. Então, quando nós tomamos a decisão de montar o laboratório, não foi só para simular surto, simular raio. Na verdade, foi para fazer todos os ensaios de segurança relacionados à integridade e garantia de performance dos nossos produtos. Eu sei que você disse que já usava laboratórios internacionais e alguns até nacionais que têm certificação para fazer os seus testes e garantir a qualidade dos seus produtos. Mas o que significa comercialmente para a marca, para a Clamper, né? Que tem aí já 30 anos de mercado, ter o seu próprio laboratório. Ah, sim. Com certeza é credibilidade. A partir do momento que os seus produtos são certificados, nós temos compromissos, né? Nós recebemos aqui na Clamper de 3 em 3 meses um auditor. Ele não avisa quando vem. Então, ele vem fazer a auditoria dos nossos processos fabrizos, auditoria dos produtos que nós já temos certificados. E assim, os presentes do laboratório não mudam isso. E esse processo da acreditação, você acha que vai levar quanto tempo? Em 2022 ainda? Ele pode estar acreditado? O processo juntou em meta, pode demorar até 8 meses, 9 meses. Então, a gente está acelerando para começar rápido e ver se até o final do ano a gente finaliza com o laboratório já acreditado. E para a gente encerrar, eu quero citar para vocês uma nova família de produtos que o Wagner está desenvolvendo com a equipe dele aqui na Clamper e que vai colocar o Brasil bem atualizado em relação à questão da mobilidade. Ou seja, é uma linha de produtos voltada para veículos elétricos. Eu vou pedir para a produção me entregar aqui, por favor. Obrigada, Mary. Isso aqui, gente, é um desses equipamentos que pertence a essa família nova de equipamentos voltados para a mobilidade. Esse aqui em especial, pequenininho, né? Você vai encaixar aqui a tomada da sua patinete, por exemplo. Da sua patinete elétrica para garantir que o abastecimento dela seja correto, não ocorra um surto. Se ocorrer um surto na rede elétrica a qual a sua patinete está ligada, este equipamento pequenininho, mas cheio de tecnologia, protege a sua patinete de estragar. Agora, Wagner, além de patinete, que é um veículo menor, vocês também já têm equipamento DPS, né? Que é o dispositivo de proteção antissurto para veículos grandes. Aí a gente já está falando do carro elétrico mesmo. Já está em produção? Já tem data para vender? Ou você já começou a vender? Sim, lançamos recentemente, juntamente com a norma. A norma foi editada agora, início de abril. É uma norma com procedimento de segurança para o carregamento do veículo elétrico, que é uma caixa de proteção com todos os dispositivos de segurança necessários para evitar a queima do carregador ou do próprio carro, né? Ela é um anexo móvel ou ela é instalada, por exemplo, na parede? Igual o quadro de energia que você monta em uma casa ou em uma empresa. Ela tem que entrar naquela fase de obra ainda para ficar bem protegida? Acho que nós teremos no Brasil dois momentos, né? Nós teremos um período de adaptação das instalações existentes, que hoje imagina um prédio com 30 vagas de garagem. Daqui a alguns anos todos serão elétricos, então essas vagas terão que ser adaptadas. Então é uma caixinha que pode ser adaptada e instalada próxima à vaga daquele apartamento. Para as construções novas também é uma caixinha sem a medição. No caso dos prédios atuais, a gente desenvolveu um produto muito interessante, que é para evitar conflitos com o condomínio, por exemplo, a gente está provendo um medidor de energia junto com a caixinha. Então além de ter toda a proteção, você pode medir a sua energia e depois combinar com o condomínio, já que você está utilizando aquela energia para o carregamento do seu veículo. Para as instalações novas, a caixa já vai fazer parte do projeto elétrico da edificação. Incluir essa caixa junto com o carregador e essa caixa tem que ter todos os posseiros de segurança, incluindo o DPS. Essa norma que você disse que o Brasil editou em abril, ela orienta o construtor, o usuário, a melhor maneira, a maneira mais segura de fazer o carregamento desse veículo elétrico para que não ocorra nenhum problema. Isso. Procedimento de segurança para que o carregador veicular não sofra com sobrecargas, não sofra com descargas atmosféricas e ofereça segurança para quem está operando. As pessoas que estão ali operando estão em choque, por exemplo. Ô Wagner, pra gente encerrar, você cuidando de tantas inovações, tantos processos que trazem melhorias para o modo de trabalhar da própria empresa, mas que também se tornam referência para o mercado. Você é aquele tipo de engenheiro que deve ficar pesquisando o tempo inteiro novidade, né? Não pode dormir no ponto na sua área de inovação. Com certeza. Na verdade, cada dois, três anos a gente está mudando a linha de produto. As novas tecnologias, há dois anos atrás falavam-se em solar. Hoje, já estamos falando em mobilidade elétrica, né? Amanhã, o que será? O 5G está chegando aí. Para isso tudo, tem energia? Vai precisar de proteção, vai precisar de DPS. E a clã deve estar atenta. Você citou a energia solar, né? Ela também precisa de um dispositivo DPS que vai proteger aquele sistema ali, né? O sistema solar ainda é mais exposto que as instalações convencionais, porque a área ocupada pelos painéis é muito grande. Então, a área de exposição ao risco da descarga atmosférica ainda é maior. Então, para a gente encerrar, de fato, faz agora um convite para as empresas e para os consumidores que ainda não despertaram para a necessidade da proteção antissurto nos equipamentos, sejam eles de que tamanho forem, para qual utilidade forem. Você já aprendeu aqui nessa entrevista que sem o dispositivo DPS, que protege o equipamento elétrico, o equipamento eletrônico, destragar, né? Seja de uma vez, porque caiu uma descarga elétrica muito forte, ou aos pouquinhos ele vai perdendo a capacidade, né? E vai te entregando menos resultado. Para tudo isso, você pode usar um equipamento que muitas vezes, ó, pequenininho como esse aqui, já vai resolver muita coisa. Você acha que tem empresa ainda e consumidor que está dormindo no ponto? Infelizmente, ainda sim, né? Empresas ou pessoas que estão muito preocupadas com custo, né? Então, não adotam boas práticas de engenharia, fazem obras muito baratas e acabam esquecendo de procedimentos de segurança. Ele não consegue ter payback, ele não consegue ter um processo eficiente e não consegue ter tranquilidade. Por falta de conhecimento, muitas vezes, né? A gente costuma dizer que o nosso mercado ainda é um pouco virgem, mas outros, realmente, é por procedimentos relacionados à redução de custo em obra, em instalações. Esses, normalmente, deixam um problema para o cliente, né? Que é uma pessoa que não é da área técnica, enfim, ele é que vai sofrer com as consequências. Ele pode descobrir do pior jeito que não tem proteção ali na rede elétrica dele. Exatamente. Toda indústria que quer se manter competitiva no mercado não pode se descuidar de quê? De inovação. Aqui eu estou com uma amostra dos produtos que foram desenvolvidos ao longo dos anos e que estão agora, por exemplo, esse daqui está no mercado, você pode comprar, desenvolvido pela equipe da Clamper. É uma indústria que não se descuida desse aspecto, gente. E inovação garante o quê? Que a empresa continue atendendo as demandas do mercado e, se possível, surpreendendo. E aqui na Clamper, a responsável é a Mirella. Mirella tem toda uma formação na área gerencial, mas é também engenheira eletrônica e você cuida da inovação dos produtos. Qual que é o seu ponto de partida para colocar na mesa um ensaio aí para a criação de um novo produto? O nosso foco é sempre na qualidade, inovação e garantir que a gente execute todos os processos para termos certeza que o produto vai conseguir reforçar essa nossa liderança de mercado. E o que te move na criação de um novo produto, Mirella? É o marketing que percebe uma oportunidade de mercado? É a sua equipe técnica que vai estudando, estudando e descobre, olha, tem uma oportunidade ali para a qual a gente precisa oferecer uma solução? Em geral, qual é o ponto de partida? É uma mescla das duas coisas, né? Vem a oportunidade do mercado, mas a gente está sempre pensando também na oportunidade tecnológica, em como fazer um produto de forma melhor, mais barato. Nós temos uma equipe aí de engenharia especializada e estruturada. Somos 29 colaboradores. Temos hoje mais de 40 projetos em desenvolvimento com parcerias, né? Com ICTs, universidades. E a gente sempre continua com esse foco de melhoria contínua. Tanto para os novos produtos, quanto para as melhorias do que a gente já tem em carteira. Excelente. Bom, nesses 30 anos de mercado, né? Um pouco mais, a Clamper já desenvolveu quase mil produtos. E eu quero saber agora, Mirella, a importância desse laboratório de testes que está sendo inaugurado, né? Que o mercado está prestes a conhecer, que vai permitir que vocês façam, aqui mesmo dentro da Clamper, a simulação das condições que os produtos vão enfrentar lá fora, né? E você vai fazer aqui, com ganho de rapidez e com certeza um controle ainda maior do processo que vai ajudar a sua equipe de P&D. Qual que é, na sua visão, a importância de ter esse laboratório dentro de casa? O principal ponto positivo é a agilidade, sim, nos nossos projetos. E a gente garante cada vez mais a confiabilidade e o atendimento nas normas técnicas, né? Os requisitos normativos. A Clamper já é referência nesse sentido, mas esse laboratório está nos permitindo atingir um patamar a mais. E acelera tudo, né, gente? Agora não precisa mais esperar meses para realizar um teste de um produto, porque tinha que mandar muitas vezes para fora do Brasil, aí até que vai, faz essa viagem de ida e de volta, dá um pouco de ansiedade. Aqui não. Você vai desenvolvendo ali os protótipos e já pode ir testando para fazer os ajustes necessários. Com certeza, né? A gente tendo isso dentro de casa e aumentando esse escopo, permitindo com que a gente faça mais testes, facilita principalmente e agiliza a homologação dos protótipos, que são os novos produtos em desenvolvimento. Dessa forma, a gente tem um retorno mais ágil e conseguimos atuar para ter um resultado e uma entrega ainda mais rápida. Com o laboratório dentro de casa, você pode criar mais, né? Com certeza. E hoje, inclusive, a gente tem uma meta muito legal na empresa, que é da participação de novos produtos no faturamento ser superior a 50%. Então, esse laboratório vai ser crucial para permitir que a gente alcance esse objetivo. Pessoal, eu agora estou em uma das etapas mais tecnológicas, mais avançadas da linha de produção da Clamper. E eu vou mostrar para vocês como é que é feita essa placa aqui. Essa é uma placa que tem mais ou menos uns 20 componentes diferentes e ela é usada dentro do circuito que compõe os postes de iluminação pública, aqueles que têm lâmpadas de LED. E o avanço dessa linha de montagem aqui é que praticamente tudo é feito por equipamentos. Os profissionais que estão aqui, mais ou menos, eles fazem mais uma coordenação e a parte mais delicada, mais detalhada, é o equipamento que faz. Sim, a parte principal de posicionamento dos componentes e a parte da fusão da solda de forma bem controlada e homogênea é feita pelo componente. Gente, é muito bacana, né, Cleber? Da gente mostrar para as pessoas que a iluminação pública de LED, que é um avanço, ela é um avanço na resistência, na capacidade de iluminação, mas ela também depende de muita eletrônica por trás para dar certo, né? Um processo bem elaborado dentro do nosso P&D. Passa por um laboratório que testa e retesta esses componentes em sistemas de estresse agudos e quando está todo estabilizado, ele já vem para a nossa produção e vai para o nosso cliente com a qualidade assegurada e o processo já todo testado. O Cleber explicou para nós sobre alguns micro-componentes bem pequenininhos, vamos para lá, Cleber? Que vão ser colocados pelos equipamentos e esses micro-componentes, eles saem desses carretéis aqui. A gente está falando de equipamentos necessariamente importados ou o Brasil já fabrica parte desses componentes aqui? Os equipamentos, a maioria deles são importados. A tecnologia de ponta hoje que o mercado busca nesse processo produtivo, os chineses são os caras de ponta. E eu quero mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, essa é uma bandejinha com micro-componentes, gente, e eles vão fazer parte daquela placa que será instalada nos postes de iluminação pública. Eles são colocados pelos equipamentos ou precisa de mão humana? Esses componentes são colocados pelos equipamentos que a gente viu. Aqui a placa já sai com alguns deles posicionados, onde vai passar de forma automática no forno de refusão e já saem totalmente soldados na ponta. Qual é a temperatura aqui dentro agora? Temperatura de operação para a fusão da solda nesse processo são 300 graus. Lá do forno as placas vêm para essa área de trabalho. O que é feito aqui, Kleber? Aqui é feita uma conferência e uma averiguação de todo o processo que foi executado anteriormente. Deixa eu saber da Poliana, então, que trabalha exatamente checando essas placas. O que você checa? Eu checo a qualidade da solda, conferência de componentes. E aí se tiver tudo certinho, o que você faz? Aí eu libero a placa para o processo seguinte. De lá daquele laboratório fechado, onde fica aquele forno aí com temperatura de 300 graus, a gente vem para essa etapa da linha de montagem, onde os fios aqui, ó, de cores diferentes são colocados na placa para que eles fiquem dessa forma aqui. E uma coisa legal, é que, olha, só mulheres nessa linha de produção. Além da qualidade ao detalhe, o cuidado com o que coloca na peça, o posicionamento, a atenção, a mulher é um pouco mais cuidadosa do que a gente. Daquela etapa em que você viu a colocação dos fios na placa, a gente vem para essa daqui, onde é necessário usar a máscara, porque existe a aspersão de algumas partículas nessa etapa da produção. Aqui, Kleber, acontece um outro tipo de solda na placa? A solda é aplicada após a montagem dos componentes. A gente tem uma conferência final, que é feita também por um time que é composto 100% por mulheres, para ver se o componente está bem posicionado, bem fixado, e faz a liberação para a gente no processo final de montagem. Esta placa agora está passando pela seguinte etapa. A Camila, junto com as colegas dela, fazem o desmembramento das peças, ó. Então, desta placa grande aqui, vão surgir plaquinhas menores, que são essas aqui, ó. E elas é que vão entrar na composição final do produto. Então, gente, daqui, eu vou levar a minha placa-mãe aqui, para continuar mostrando o processo para vocês, e nós vamos para a última etapa do processo de produção. E agora, aquele mini-circuito, aquela mini-placa vai ganhar uma caixinha, né, Kleber? E é daqui que começa a dar forma ao produto final. Exatamente. Essa é a base e essa é a tampa. Nós colocamos o circuito aqui dentro. Em alguns processos é aplicada uma resina para que vede o circuito, para que não tenha intempéries de água, ou qualquer outro tipo de ataque do tempo. A próxima etapa, depois desse processo, é a resinagem, passa por um tempo de cura dentro do forno, e aí faz só os testes finais de montagem do circuito. Então, a gente vai dar uma abreviada nessa etapa, vamos diretamente para o produto final, para te mostrar o que veio parar aqui e que produto virou. Continuamos aqui na linha de produção e chegamos à última etapa, como eu te disse. Então, depois de colocar a caixinha, esse componente aqui, que tem uma mini-placa aqui dentro, vai passar pelas mãos dessas profissionais que fazem o teste para ver se deu tudo certo, não é isso, Fabiana? Isso. A gente faz o teste para conferir a funcionalidade da peça. Se você identificar algum problema, você segura a peça e não passa ela para frente. Ela não passa para frente. Só pode passar 100%. 100%. Tá certo. Obrigada, Fabiana. Então, é o seguinte, todas essas caixinhas que chegaram à última etapa, elas vão encher as caixas, que são a embalagem final. E daqui, Kleber, é que vai para o cliente, que sempre é uma empresa, porque esse componente, ele vai fazer parte de um outro circuito maior. Isso. Esse componente, ele é embalado dessa forma, porque é um B2B. Então, ele vai para a indústria, com toda a identificação e controle, já nas etiquetas, voltado para a indústria. Cada produto desse, ele é testado, e o rastreio do teste é armazenado aqui. Quando a gente precisar descobrir qualquer dado dessa peça, ao longo do nosso processo produtivo, com o código de barra, a gente consegue identificar e saber o que aconteceu com ele aqui na nossa bancada de teste, com os nossos parâmetros. Ou seja, cada produto é rastreável ao longo de todas as suas etapas de produção. Sim. Além dele ser rastreável, todo o teste é armazenado em uma banca de dados, e quando a gente precisar ser consultado pelo cliente, a gente tem a armazenagem. Tá certo. Obrigada, viu, Kleber? Bom, pessoal, então a gente acompanhou muito rapidamente como funciona uma indústria, no caso a Clamper, que fabrica os dispositivos DPS, que são os dispositivos antissurto, que são usados em vários equipamentos por todas as etapas do mercado. Então, tem tanto equipamento voltado especialmente para o consumidor final, que você já teve a oportunidade de conhecer comigo aqui no programa Mesa de Negócios, mas tem também equipamentos como este aqui, que são dispositivos, que vão compor outros equipamentos, e você nem vai ver que esse dispositivo está dentro, por exemplo, do poste de iluminação pública, que faz aí a iluminação das nossas ruas Brasil afora. Então, hoje, o que a gente viu em todo esse acompanhamento que nós fizemos do processo de produção, é que a indústria tem que primar pelo detalhe para poder garantir a qualidade. Processos bem montados, com checagens constantes para que não haja desvio nos processos, e depois uma conferência final, para que tudo dê certo no produto que vai chegar para você consumir. E aí, gostou do programa Mesa de Negócios de hoje? Eu espero que tenha sido útil para você. Gostando de saber mais sobre as nossas empresas, sobre a evolução do nosso mercado, é só você se inscrever aqui no nosso canal, também deixar o seu like, por favor, e acionar o sininho. Assim, você vai ser notificado de todas as publicações que nós fizermos aqui no Mesa de Negócios. E ao longo da semana, você também pode me acompanhar nas minhas redes sociais, Inácia Soares, ou então, Mesa de Negócios. Eu te espero! Mesa de Negócios